Estou sentindo que vai estar melhor. A igreja e a comunidade é uma coisa só. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra eclésia, que deriva igreja, é chamados para fora. Se a igreja e a comunidade não for uma só, alguma coisa está errada. Então, mais uma vez, a igreja e a comunidade, elas estão unidas. Mas, todos vocês, todos vocês que estão aí participando dessa festa, todos vocês, têm algum tipo de envolvimento com a igreja. Ou já fizeram parte dela, ou fazem agora, ou a mãe pertence à igreja, ou o filho pertence à igreja, ou a tia pertence à igreja. Todo mundo é parte da igreja aqui na nação brasileira. Nós estamos aqui numa festa de Páscoa. Páscoa significa a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu no calendário judaico numa terça-feira, e ressuscitou no domingo. Ou seja, dois, três dias depois, ele ressuscitou. Na festa da Páscoa, que era a Páscoa dos judeus. Então, nós estamos na festa, aqui na comunidade do Morubá, há dois mil e dezenove anos depois que Jesus ressuscitou. Nós estamos aqui reunidos, crianças pulando no pula-pula, jovens, adultos, anciãos, toda a comunidade reunida numa festa. Porque Jesus ressuscitou num domingo e ele mudou a história por causa da ressurreição dele. Quando ele morreu, ele morreu por amor a mim e a você. E quando ele ressuscitou, ele subjugou a morte debaixo dos seus pés. Então, atenção comunidade de Morubá. Hoje é dia de comemorar a ressurreição de Cristo. Sabe quem é Cristo? É aquele que na hora do teu desespero, da tua dor, você dobra os joelhos pra pedir a ele ajuda, socorro, pedir que ele estenda as mãos sobre você. É esse Cristo que durante toda a sua vida, quando não existia ninguém lá, naquelas noites escuras, que você foi abandonado, que você passou necessidade, e você clamou por socorro. Então, é esse Jesus que ressuscitou. É por causa dele que nós estamos aqui. Esse Jesus que nos momentos mais terríveis da sua vida, ele esteve lá presente. Quando você fez aquela oração e se entregou a ele. Então, nós estamos aqui, nessa tarde, no bairro de Morubá, pra agradecer a Jesus por sua morte e por sua ressurreição. Que Cristo habite no coração de vocês. Transforme essa comunidade, segundo a vontade dele. Nós colocamos agora a comunidade de Morubá, debaixo do governo de Jesus. Um governo justo, um governo de paz, e um governo de alegria. Toda a comunidade de Morubá, nós declaramos com voz de autoridade, que ela pertence ao Senhor. E o Senhor tem total domínio e governo sobre ela. Que Deus abençoe a todos. E vamos continuar a festa. Com muita alegria, uma festa linda. Todo mundo alegre, todo mundo feliz. Todo mundo se abraçando, as crianças cantando, dançando, pulando. A festa está linda. Mas nós agradecemos a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, por tudo isso que proporcionou pra nós. Fiquem todos na paz. Fiquem todos na paz.